Evangelho de Lucas capítulo de número 2, a partir do verso de número 8. Evangelho de Lucas capítulo 2, a partir do verso de número 8 diz o seguinte. Naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando os rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse, não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão. Por este sinal, encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. Amém? Feche os teus olhos um momento. Deixe o Espírito Santo do Senhor ministrar ao teu coração, na tua vida, família. Que essa palavra possa trazer conforto a você, do jeito em que você está, mas saindo daqui de forma diferente. Permitindo que o Espírito Santo do Senhor tenha o governo sobre a tua vida, a tua casa, a tua história. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que eu possa apenas ser o canal do Senhor nessa noite para anunciar a tua palavra. Porque a fonte que jorra água viva é Jesus e Ele aqui está. Ministra, sobre cada coração, sobre cada necessidade. O Senhor nos dê um presente maravilhoso. É o Deus conosco, Deus em nós que queremos compartilhar. Para que Ele possa fazer morada em cada coração, em cada família. Então, destrói, Pai querido, em nome de Jesus, toda a intenção do reino das trevas. E que venha prevalecer os planos, projetos do Senhor. Para que no Senhor possamos fazer grandes obras. E o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém, irmãos? O que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, é justamente esse tema. Boas Novas de Alegria. E você anda pela cidade, você vê muitos sorrisos. Muitas disputas de espaço nos estacionamentos. Disputas nas lojas para poder comprar. Os supermercados estão cheios. Uma cidade iluminada. E queridos, em toda andança que eu já fiz na vida, eu confesso que eu nunca vi uma cidade tão iluminada quanto a nossa aqui. parque ambiental, aquele espaço onde tem as árvores toda iluminada. Mas eu fico pensando, acho bonito, contemplo, é maravilha do Senhor na vida dos homens, para que a gente possa contemplar as belezas dessa terra. Mas ao mesmo tempo é que a cidade, ela está toda iluminada. Muitos corações estão apagados. E é por isso que há necessidade de falar do grande presente, do grande amor de Deus, que são boas novas de alegria. Não é um fake news, não é uma mentira, não é uma história qualquer. Jesus mudou a minha vida. Ele mudou a vida de muitos que aqui estão, e Ele quer continuar mudando a sua que aqui está. Aqueles que não estão, seus compromissos, suas viagens, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo o mal. Mas o Senhor quer falar com você nessa noite aqui. Como é que você chegou? Triste, abatido, angustiado, feliz da vida por ela tal. A gente vê o caminhão passando com as pessoas ali dentro, gritando de alegria. Mas o nosso coração está explodindo com esta alegria. Eu não sei como você chegou. Eu não sei a história de muitos aqui. Mas o Senhor Jesus sabe. E Ele quer compartilhar algumas coisas com você nessa noite. Boas novas de alegria. Boas notícias. Uma notícia verdadeira. Jesus nasceu, viveu entre nós. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Mas eu não pedi, mas Ele fez. Isso é amor. Não é necessário pedir. É enxergar a necessidade e cumprir o seu propósito. E Jesus cumpriu o seu propósito por cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Eu quero compartilhar algumas coisas concernentes à palavra do Senhor. Sobre esse presente. Sobre essa boa nova de alegria que o Senhor Jesus veio fazer. O que é que eu posso compreender? E como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu posso entender esse amor de Deus refletido em mim? Opa. E a primeira coisa que eu quero falar com você, queridos. Ele nos amou de tal maneira que Jesus veio revelar-se a nós. E a palavra revelação, ela quer dizer descortinar. Fazer-se conhecido. E Jesus, Ele nos amou de tal maneira que Ele veio habitar entre nós. Ele habitou entre nós mostrando como devemos ser. Ele se fez conhecido e continua a se fazer conhecido. Através até mesmo da pessoa que está do teu lado. Nós olhamos para o Novo Testamento. E Jesus chama a atenção dos discípulos quando eles dizem para Ele. Senhor, mostra-nos o Pai. E ali então Jesus olha e diz para ele. Como é que você faz uma pergunta dessa para mim? Você pede algo para mim dessa forma? Para mim? Não está caminhando comigo? Não está vendo os milagres? Eu não estou refletindo a glória do Senhor? Quem me vê a mim vê o Pai. Queridos, os nossos lares, a nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Nós precisamos fazer Jesus conhecido. Através daquilo que somos. Através daquilo que fazemos. Não só apenas daquilo que nós estamos falando. Ele veio revelar-se a nós. Ele veio ao nosso encontro. Nós vamos encontrar lá no Evangelho de Lucas 19, 10. Que para mim é o resumo de toda a Bíblia. Que Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. É o encontro que Ele tem na casa de Zaqueu. E Zaqueu mostra-se arrependido da forma da qual Ele estava vivendo. E Jesus olha aquilo que Ele está dizendo. E enxerga dentro do teu coração o arrependimento. E Jesus fala. Eu vim buscar e salvar aquele que havia se perdido. Talvez você pense. Mas eu não estou perdido. Mal sabe. Precisamos olhar dentro do nosso coração. Principalmente nesse período de Natal. Quem somos? Quem sou eu? Como eu estou? Como é que eu estou vivendo? Para quem é casado. Pergunta para sua esposa. Mas fala. Só pensa. Não me responda. Pelo amor de Deus. Quem eu sou? Para o seu filho. Pergunta. Quem eu sou para você, meu filho? Alguns podem se surpreender com a resposta. Outros podem se decepcionar com a resposta. Mas Jesus quer se fazer conhecido na sua vida. E através da sua vida. Para todos aqueles que estão ao nosso redor, queridos. Essa época de Natal nos arremete a tantas coisas. Mas as igrejas, glória a Deus por isso, tem buscado levar o verdadeiro sentido do Natal. Nós estamos, desde o início desse mês, festejando. Nós estamos agradecendo a Deus por mais um ano de vida da nossa igreja. E depois nós viemos aí de cantatas e musicais. Ontem mesmo nós estávamos em mais um ali em Curitiba. Falando da razão, do amor de Deus. Do que é que nós devemos celebrar nesse período. E queridos, Jesus precisa nascer no seu coração. Jesus precisa nascer na sua casa. Jesus precisa nascer no teu ambiente de trabalho. Jesus precisa nascer. E você é aquele que vai conduzir esse nascimento. Esse amor de Deus. Trazendo ele a revelação de Deus encarnado nessa terra. Porque ele te ama e ele te quer bem. Está me entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Uma outra lição que eu encontro nesse texto, queridos. Mateus 8, 23 a 27 vai dizer o seguinte. Entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar. De forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando-os, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu duvido que ninguém aqui, esse ano, não passou por um momento sequer de tribulação de tempestade. E pensa, nossa. Não está vendo o momento de chegar dia 31, dar zero horas para falar, acabou. A gente estava com um casal de pastores na nossa casa esses dias. E a esposa dele falou assim, que no culto da virada, a hora que encerrar, zero horas, terminou a oração, diz amém. Ela vai colocar a voz do Galvão Bueno dizendo, acabou. Encerrou. Queridos, é engraçado algumas vezes. Mas, se Jesus não for o centro, vai se iniciar mais um ano de tribulação. Mais um ano de dificuldade. Os discípulos viveram um momento de tribulação. E Jesus estava naquele barco. Dormindo. O segredo. Aquilo que vai mudar a nossa história. Ou aquietar a tempestade da nossa alma, do nosso coração. É entender que Jesus está no controle de tudo. Eu e você, nunca. O segredo é que Jesus estava naquele barco. Jesus estava com eles. E no momento daquela dificuldade, eles clamaram. Eles foram até Jesus. Eles abriram o seu coração dizendo, a gente vai morrer. Está vendo não, Senhor? A minha dificuldade. O meu problema. Eu sei que o Senhor está no controle, mas nós não. Então, ó. Aquieta tempestade. Pelo amor de Deus. Jesus se levanta. E Jesus vai ao socorro deles. Embora tenha dito a respeito da pequena fé. Mas, queridos, no momento de dificuldade, a gente entra em desespero. E talvez o seu coração esteja assim. Por esses dias, eu vi que havia muitas ligações da minha mãe no celular. E justamente momentos em que eu não podia atender. E aí, então, eu liguei. Consegui falar com ela. E ela falando de qualquer coisa. E eu perguntando. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Aí, no final de tudo, ela falou. Ah, o seu parque não está bem. 83 anos. E meu pai, eu considero uma pessoa forte. Ele caiu no fundo de casa do nada. Está todo ralado. Esfolado. E aí, então, eu não iria viajar. Vou precisar viajar para vê-los. E acabei descobrindo uma coisa que nos meus 43 anos de idade eu não sabia. E uma vergonha o que eu vou dizer. Eu descobri o dia do aniversário de casamento dos meus pais. 24 de dezembro. Eu nunca soube. Nunca me preocupei em perguntar. E é nisso que eu falo para os irmãos. Qual o nível de amor que a gente tem pelas pessoas? Embora pareça uma coisa boba. Dia 24 de dezembro agora, eles vão completar 60 anos de casamento. Foi tudo bênção? Claro que não. Muitas vezes eu desabafei sobre algumas situações que meu pai teve comigo. Com os meus irmãos. Com a minha mãe. Agora, as tribulações e as dificuldades, elas vão existir para mim e para você. Existiu para os discípulos. Existiu para Jesus. Existiu para grandes homens e mulheres do povo de Deus que estão listados aqui na Bíblia. Estão, inclusive, na galeria da fé. Mas cada um deles entendeu que Deus estava no controle. E hoje pela manhã, ali na IBD, nós estamos falando. Para mim, o maior exemplo é José no Egito. É alguém que toda vez que eu estou fazendo a minha leitura diária, quando eu chego em Gênesis, capítulo 37, eu fico mais tempo. Para entender aquele jovem. E queridos, independente da tua tribulação. Independente da tua dificuldade. Independente do que aconteceu nesse ano. E o ano que há de vir. Como o pastor já está dizendo. Um ano de grandes coisas. Obras maiores. De grandes obras. Não quer dizer que você vai estar livre de problemas. De ter uma dor no dedão. De quebrar o braço. Nada disso. Quer dizer que Deus continua no controle. Então, coloca a tua confiança no Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais é Ele quem vai fazer. Está me entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Romanos 10, 11. Para a gente encerrar esse ponto. Diz o seguinte. Quem nele crer. Não será confundido. Se você depositar a sua fé em Jesus. Você não vai ser confundido. Se você depositar a sua fé em pessoas. Você vai se decepcionar. Você vai se enganar. Você vai se frustrar. Se você colocar a sua dependência no sistema. Você vai se arrepender. Deposita a tua fé em Jesus. Mateus. Capítulo 14, verso 29 em diante. Diz o seguinte. E ele disse. Vem. E Pedro descendo do barco. Andou sobre as águas. Para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte. Teve medo. E começando a ir para o fundo. Clamou. Dizendo. Senhor. Salva-me. E logo Jesus estendendo a mão. Segurou-o. E disse-lhe. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco. Acalmou o vento. Boas novas de alegria queridos. É quando nós entendemos. Que Jesus. Ele tem o prazer em nos ajudar. De nos estender a mão. De dizer. Venha ao meu encontro. Eu estou aqui. Pode vir. Caminha sobre as águas. Por muitas vezes eu. Vi. Vejo. E eu fiz. Eu critiquei Pedro. Ah. Caminhou com Jesus. Três anos. Aí chega Jesus fala. O próprio Jesus dizendo. Venha até mim. E Pedro vai. E ele afunda. Homem de pouca fé. Por que duvidaste? Talvez já passou isso sobre teu coração. Mas queridos. Nesse texto. Há uma coisa interessante. Pedro não estava sozinho no barco. O único que desceu. Nas águas. E foi caminhar. Foi o encontro de Jesus. Para experimentar algo novo. Que desafiou. A lei da natureza. As questões físicas. Crendo no sobrenatural. Foi Pedro. E foi criticado. E ainda. Vão piorando. Falando que ele negou depois de Jesus. É. A gente critica. Quando a gente não tem participação nos milagres de Jesus. Um ano de grandes coisas. De grandes obras. De. Boas notícias. Que nós queremos compartilhar com você nessa noite querido. É. Tenha participação. Nos impossíveis de Deus. Na sua vida. Na sua casa. Na sua família. Nessa igreja. Nessa cidade. Em o nome de Jesus. Ele tem o prazer. Em nos ajudar. Nós olhamos para o evangelho. Ele cura o leproso. Cura os dez leprosos. E um veio agradecer. Os nove ingratos foram embora. Bem são. Curado. O servo do centurião. Ele acalma a tempestade. Ele cura a mulher do fluxo de sangue. Ele multiplica os pães. Ele traz libertação de um endemoniado. E quando ainda a gente acha que tudo está perdido. Não tem mais jeito. Não tem mais solução. Não adianta falar sobre boas obras. Ou grandes obras. Ou boas notícias. Jesus chega até depois. Quando para todo mundo é impossível. Ele chega depois de quatro dias. Manda abrir um túmulo e diz. Lázaro sai para fora. E ele sai. Ele é a solução. Boas novas de alegria. O que nós queremos compartilhar com vocês nessa noite queridos. Mudar a sua história. Mudar o seu casamento. Mudar a sua família. Mudar o ambiente onde você está inserido. Sendo luz. Sendo sal. Sendo uma bênção para esse mundo. Agora como é que eu vou entender os planos e os propósitos de Deus na minha vida. Como é que eu devo agir. O que é que eu devo fazer. O que é que eu devo fazer. Jeremias 29, 11 e 13 diz o seguinte. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Ele conhece o teu coração. Diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis. E assim orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscai-me eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Boas novas de alegria querido. Busca o Senhor de todo o coração. Entregue o teu coração a Jesus porque é Ele que muda a nossa história. Porque os planos de Deus para a nossa vida são de paz e não de nos trazer dano algum. Nós precisamos debruçar na tua palavra. E entender os planos e propósitos do Senhor a se cumprir na nossa vida. Então que a vontade do Senhor, ela se cumpra em você. E através de você. E deixe a sua vontade de lado para que não haja frustração. Decepção. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Sobre o vosso respeito. Deus quer cuidar de você. Quer cuidar da tua casa. Quer cuidar dos teus projetos. Quer dar direcionamento. Então esteja atento. A voz de Deus. Aquilo que Ele tem para você. E a coisa que me alegra, queridos. Sobre essas boas novas de alegria. Isaías 65. 24. Diz o seguinte. E será que antes que clamem. Eu responderei. Ainda não estarão falando. E eu os ouvirei. Saiba que Jesus responde. As suas orações. Ele está atento às suas dificuldades. Às suas enfermidades. Aos seus problemas. Ele quer cuidar de você. Ele responde. As nossas orações. Deus ouve. As orações. E está preparando o melhor. Para cada um de nós. A tua graça nos alcançou. Nós declaramos aqui nessa noite. Cantando. A resposta. Ela algumas vezes é imediata. Pode acontecer na mesma hora. A resposta. Pode levar um tempo. Assim como aconteceu com Daniel. Que tinha uma intimidade grande com Deus. Mas na esfera espiritual. A bênção devorou 21 dias para acontecer. As bênçãos podem demorar muito mais tempo. Como eu disse algumas vezes. A respeito do meu irmão. A minha casa toda. Se converteu através do testemunho da minha mãe. E das orações da minha mãe. Só falta um irmão. O qual a minha mãe. Permanece há 30 anos quase. Em oração pela vida dele. E nós continuamos a orar. O tempo. Ele vai passar para cada um de nós. Mas Deus. Ele continua. A responder as nossas orações. Você crê nisso? Voltando. Lucas 2.9-11. Vai dizer o seguinte. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. E a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grande temor. E o anjo lhes disse. Não tem mais. Porque eis aqui. Vos trago novas de grande alegria. Que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi. Vos nasceu hoje. O Salvador. Que é Cristo o Senhor. A palavra. Não temas queridos. Quando eu estava pesquisando um pouco. E a primeira pesquisa que eu fui fazer na internet. E ali vai dizer o seguinte. Que a palavra não temas. Aparece 365 vezes na Bíblia. Afirmando para cada um de nós. Que Deus está dizendo. Não temas. Todos os dias. E aí. Eu fui fazer uma outra pesquisa. Almeida corrigida e revisada. Tem 61 versículos dizendo não temas. A Bíblia Jerusalém. 47 vezes. Almeida corrigida e fiel. 84 vezes. A João Ferreira. De Almeida atualizada. 92 vezes. E não 365 vezes. O que muda. Nada. Porque Deus continua dizendo para você nessa noite. Não temas. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Esse temor aqui. É de medo. Porque eles se espantaram quando o anjo vem e fala com eles. E o anjo do Senhor está entre nós. Que é Jesus. Ele quer te guardar. Quer te livrar. Quer te sustentar. Então ele está dizendo para você nessas boas novas de alegria. Não tema. Pelo dia de amanhã. Não tema. Pelo ano de 2020. Eu estou no controle de tudo. Agora queridos. O grande desafio é. Que você permita que Jesus esteja dentro do teu barco. O teu barco é a tua casa. O teu barco é o teu trabalho. O teu barco é o ambiente onde você está inserido. E é preciso que Jesus esteja ali. Para que no momento de adversidade. Você possa gritar por socorro. E ele possa acalmar a tempestade. Para que no momento em que você pense que está se afundando. Você possa gritar. E o Senhor estender a mão para te levantar. E ele está aqui nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E eu gostaria que você refletisse sobre quem é você mais uma vez. Não precisa perguntar para a esposa ou para o filho não. Pergunta para você mesmo. Como é que foi o teu ano? De 2019. Eu sei que. Para muitos difícil. Para outros grandes sucessos aconteceram. Mas você não é o outro. Você é você. O Senhor quer cuidar de você. Quer te estender a mão. E te levantar. Ele quer acalmar a tempestade. Que talvez não são mais ao teu redor. Mas é dentro de você. As suas emoções. Você está descompensado. Está decepcionado. O Senhor Jesus. Ele está aqui. Ele veio trazer cura para a alma. Mas é preciso que você confie nele. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Basta cada dia o seu mal. Mas deixe que Ele esteja no controle da tua vida e da tua história. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o motivo do qual nós estamos aqui para dizer das boas novas de alegria. Como foi o teu relacionamento com Jesus nesse ano de 2019, queridos? William Carey tem uma frase que ele diz. Faça grandes coisas para Deus. E espere grandes coisas para Deus. Eu escrevi essa frase na capa da minha Bíblia do concílio. Porque eu quero, através do poder do Espírito Santo de Deus. E da Palavra de Deus. Fazer grandes coisas para Ele. E Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua casa. A sua família. Os seus negócios. O seu ambiente onde você está inserido, queridos. Por isso. Não basta ter luzes na cidade. Precisa ter o Espírito Santo em cada coração. Para resplandecer a glória do Senhor. De olhos fechados ainda. Eu quero orar por você. Pai querido. O Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Se pensarmos em naufragar. O Senhor nos estende a mão. Se abatidos estivermos entristecidos. Pai querido. O Senhor nos levanta. O Senhor nos renova. O Senhor nos restaura. O Senhor nos fortalece. O Senhor veio trazer vida e vida em abundância. A tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Segundo o seu poder que opera em nós. Então não basta uma cidade toda iluminada. Com corações apagados. É necessário que o Espírito Santo do Senhor. Que Jesus faça parte da nossa história. Da nossa vida. Para que assim possamos resplandecer a glória do Senhor. E nos alegrarmos do Senhor. Porque a alegria é fruto do Espírito Santo do Senhor. O qual está aqui nessa noite. Nos convencendo do pecado. Da justiça. E do juízo. Não importa como começamos a nossa história. O que importa é como nós encerramos a nossa história. E pedimos que o Senhor faça parte da nossa história. Da história dessa igreja. E das famílias dessa igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém.